O Corinthians segue se preparando para voltar a campo na quinta-feira contra a Ponte Preta. O repórter esteve na arena. O Corinthians acompanhando mais um treino do Timão. Confira. Vai, 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 vai Corinthians! Em relação ao jogo passado, duas mudanças do técnico Tite para o encontro do Corinthians contra a Ponte Preta. Quinta-feira, 19h30, Campeonato Brasileiro, aqui mesmo na Arena Corinthians em Itaquera. A volta do Fagner à lateral direita, o retorno de Elias ao meio campo, ele que voltou da seleção brasileira, com o Ralf, que cumpriu a suspeição automática, por enquanto, pelo menos treinando entre os reservas. O Rosario é um jogador que tem que ser titular, claro, é um jogador que constantemente vinha jogando, como jogador de um dos líderes da equipe. E é um cara que todo mundo tem um respeito muito grande, mas ele tem um treinador, né? Tem um treinador para escalar, para escolher os melhores jogadores. Quem manda é o professor, que desenhou o Timão no coletivo desta terça-feira em campo reduzido. Bruno Henrique será o volante. Fagner volta de suspensão no lugar do Edilson. Na vaga de Luciano, que foi para a seleção que disputará os Jogos Pan-Americanos, Elias, que, por enquanto, segue nos planos. Elias é um jogador muito qualificado, de muita qualidade. Os jogadores contamos com ele, confiamos nele, sobre a saída, pode sair ou não. Isso já é uma coisa, eu acredito que a maioria dos jogadores é mais particular, é mais reservada. Dificilmente o jogador comenta se vai sair ou não com outro jogador. Então, eu não comentaria, porque é uma coisa particular. Esquema 4-1, 4-1. Na linha média, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom. Wagner Love, centroavante. Bruno Henrique, já falei, é volante. Atrás, Fagner, Felipe. A primeira coisa, o Marcelinho e outros jogadores que foram idolatrados, foram criticados. E a torcida tem todo o direito, que eu não tenho sua opinião. Eu sigo trabalhando, sigo me esforçando, fazendo o meu melhor. A gente não quer errar, não quer falhar, não quer que o time perca, mas às vezes a gente não consegue evitar isso. Eu não estou preparado para jogar contra quem for e aonde for. Com você, onde preciso for, não importa a alegria ou a dor, meu Corinthians, te amo demais. Bom, meu querido Edu, Sérgio Cardoso, espaço para informação. O Edu Gaspar esteve aqui domingo no Mesa Redonda e garantiu que o Elias não vai sair. Então, se deduz que o Corinthians vai pagar a diferença que está devendo para o Porto e vai manter o Elias. O salário do Elias não é muito alto, não. O problema é essa grana que falta para pagar o Porto. Mas o Corinthians está arrumando dinheiro e vai fazer isso. Então, o Elias vai ficar. É um bom reforço. Agora, o Tite tem que dar um jeito. Esse 4-1, 4-1, nossa senhora, deixa o meu campo despovoado. Eu não gosto desse esquema, Sérgio. Não, não. Eu acho bom sim, eu acho válido.